Salve! Olá, meu nome é Igor. Olá, meu nome é Igor. Mais um grande jogo, né, o Química Arena. Quartas de final da Sul-Americana, duelo de volta, hein? Corinthians e Fortaleza. O Corinthians veio ser o primeiro jogo jogando em Fortaleza por 2x0 e agora joga, podendo até perder por 1x0. Será que teremos virada heroica hoje? É, vamos ver. E pelo lado do Fortaleza, a torcida no aeroporto, a torcida do Fortaleza confiante e o time diferente hoje, né? O Kayser, né, o Kayser no ataque junto com o Marinho Pochettino, sendo esse cara do meio-campo, articulando as jogadas. E o Corinthians com o Carrilho, Igor Coronado, Romero e Ilaubert, né? Um quarteto aí forte ofensivamente. Então vamos ver o que vai acontecer de melhor nesse jogo. Se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal no lugar de Ticolor. Redes sociais passando aqui do lado pra vocês poderem nos apoiar, né, nas outras alternativas aí também das nossas redes sociais. Então vamos pra esse jogo ver o que vai acontecer de melhor. entre Fortaleza e Corinthians, esperamos que o Fortaleza consiga reverter e consiga se classificar, né? Mas é bem difícil, né? E o Corinthians praticamente tá com o pé na semifinal. Valeu, galera! Tamo junto e bora! Chegou o verão, eu vou bagunçar tudo não De Nike no Pan, Big Croc no Pan Sem querer, cagado, mano! Cagada! Lá do lado esquerdo... Aê! Tá engraçado, mano! O que é isso, mano? Que defesa, mano! Olha só, mano! Tá passado, mano! Olha a defesa do Fortaleza, mano! Quase entregou o gol pro Igor Coronado. Olha, mano! Que vacilo da defesa do Fortaleza, mano! Jogaram o Vídeo Alberto, hein? Fim de primeiro tempo, né? O que é o que é o Carino, hein? O Corinthians a zero, o Fortaleza a zero. O jogo bem consciente pro Corinthians. O Corinthians marcando bem no meio-campo. Teve a oportunidade de ouro, né? Nos pés do Coronado. Depois de uma saída de bola errada do Fortaleza. E o Fortaleza só criou pro José Welleson, né? Uma defesa do Hugo ali, nada mais. Muito pouco pro Fortaleza. E o Corinthians jogando um jogo bem consciente. Marcando certinho no meio-campo. E saindo numa boa, construindo as jogadas contra a comunidade. Então vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo. Mas o Corinthians tá encaminhando muito bem a classificação. Olha isso, mano! Caraca! Que jogada do Breno Lopes, hein? Bom, o Breno Lopes tá jogando mais que o Alinho, mano. Ó! Ah, mano! Olha o Kaiser! Porra, mano! Tem que ficar mais ligado no jogo, mano! A bola sobrou limpa, mano! Ó, o Fortaleza já voltou diferente, mano. Tem que acertar mais, mano. Tá errando muito o tipo de passe. Vamos, Leandro! Vamos, Leandro! Vamos! Ah! Não pode ter algo desse, mano! Não pode! 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 O atacante do Fortaleza dá uma olhada! O cruzamento do Marinho foi perfeito! É um gol desse! Meu Deus, mano! Debaixo da trave, Renato Kársio! Caprichosa! Caprichosa! Olha isso, mano! Tem uma... Na chapa do pé! Bate em meio no... Da perna pro joelho! E ele sabe... Viu bem a presença do Romero? E encarou a marcação! Trouxe pro pé esquerdo e bateu... Bolaço, mano! 1x0, Corinthians Romero! Bolaço! É sempre a mesma fitinha, mano! Sempre o Romero, hein! Caraca, mano! Sério! É foda! Ô, Kársio! Você merece... Sair! Mano, não tem como, hein! O cara é roubando aquele na frente do gol, pô! Na frente do gol! É, nessa, Corinthians! 1x0, vocês devem sorte, hein, mano! Mas o Corinthians tava bem equilibrado no campo, né? Tava se jogando certinho, hein! Tava administrando bem e ainda faz gol! Já era, matou confronto! Que bola do Iaelberto, hein, mano! Ó! Que impasse do Iaelberto, hein, mano! É o cara que é muito criticado aí, ó! Vocês tem que elogiar ele no comentário, mano! Tá jogando bem, jogou bem contra o Boaniense, hoje deu um passo! Vai partir o time do Corinthians, bola lançada na ponta, chega e chega em boa velocidade, Iaelberto, que o Iaelberto de novo pro... Puts! Só o segundo gol! Ah, mano! Pelo amor de Deus, mano! Eu falo! 2x0, Corinthians, imborcoronado, hein! Ô, ô, rapaziada! O Fortaleza... Foi um cara de letal, hein, mano! O Fortaleza, eu falei igual no réptil passado! Sério? Minhãozinho, bem pequenininho, bem... O Corinthians tá dando chocolate no Fortaleza! Ô, que isso, mano! Sério, louco! Bem miadinho, bem miado, pô! Não, o que é isso? Não dá, não, rapaziada! Assis! Ó, o Iaelberto, mano! Poxa, o Iaelberto! Uma jogadaça do Iaelberto, mano! Ó! 2x0, Corinthians, já era! Salve, galera! Fim de jogo! Fim de jogo da Réu de Bicareira, Corinthians 2, 1x0, de novo, hein! Que merda esse futebol! Onde ele vai mandar a bola? Lá na cadeira! Na! Na brincadeira, mano! Brincadeira, Marinho! Se aposenta, pai! Meu Deus do céu, hein! Que isso, Marinho! Nossa! Isso aqui não torce pro Corinthians, que é ver o Mendes? Então ele tá aí! Dominou! Arrumou! Amei a soma ter! Cruzou pro Pedro Henrique! Puta que pariu! 3x0, Corinthians, com o passe de quem? Mendes Depay deu o passe pro Pedro Henrique, mano! Esse Pedro Henrique tá fazendo um gol no Corinthians! Gol no Corinthians! A gente vai dizer, ah, o Fortaleza vai se brincar! Hoje! Foi um chocolate, no Fuzinho! Chocolate, mano! Hoje foi chocolate! Feire de se ver, hein, mano! Mas vai ficar na história o primeiro passe pra gol de... Não tava não! Tava impedido, não! Caraca, mano! Que jogadaço dele, hein, mano! Puxou pro lado, puxou pro outro, deu um tapa! Tapa do Carlos! Ó, ó! Tum, tum! Galera, tô passando aqui pra deixar um aviso bem importante pra vocês. A gente montou o clube de membros. Seja membro do canal por apenas R$2,00. Apenas R$2,00, rapaziada! E aí, você sendo membro do canal, você vai ter direito a conteúdos exclusivos e também muita resenha na nossa comunidade. Vocês vão poder tirar print de zoeira, zoar, tirar onda com o rival e tudo mais, né, Andrei? E ter uma interação mais real com a gente, nosso dia a dia. Então, assim, 24 horas por dia, rapaziada! E por apenas R$2,00 também, você vai ter acesso a menções nos vídeos. Imagina, o jogo emblemático, qual foi aquele Palmeiras em São Paulo, que teve mais acesso em uma irmandade de coro. Ou ter sua foto com sua mensagem. Vamos fazer essa comunidade crescer, rapaziada! Então, por apenas R$2,00, com valor simbólico, para você participar da nossa resenha e da nossa família e irmandade, beleza? Por exemplo, se a gente estiver fazendo aqui, vai, o Palmeiras em São Paulo e você estiver no Allianz Parque ou no Moroí, você vai poder mandar o seu vídeo, comemorando o gol, direto do estádio e a gente vai colocar aqui na imagem do react e mencionar você, como o Andrei falou, né, com a foto e também com a sua mensagem e o seu nome, beleza? Então, vale muito a pena, por apenas R$2,00, você vai ajudar muita gente e também vai estar aí fazendo parte da nossa comunidade, valeu? E continue assistindo o nosso vídeo, valeu? Salve, galera do nosso carma da Atitricolor! Fim de jogo da Nelk Mikaren, hein? Corinthians 3, Fortaleza 0. Nelzinho, Nelzinho! É, Memphis Depay dando assistência para o Pedro Henrique, entrando na partida, Romero fazendo o primeiro gol, Igor Coronado fazendo o segundo. E o Corinthians dando um chocolate no Fortaleza no segundo tempo. Então, vitória merecida, não tem nem o que falar. Agregado 5x0 para o Corinthians, quem esperava? Nem você, né, torcedor corinthiano, esperava isso daí. Mas o Corinthians, nos dois jogos, foi muito melhor e mereceu aí a classificação. E as duas vitórias, assim, não tem nem o que falar, né? Foram bem merecidas. O Fortaleza aí, dois jogos bem ruins. E o Corinthians mereceu a vitória, novamente, a segunda vitória e a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana, beleza? Então é isso, migrem lá para o vídeo do pós-jogo para a gente fazer análise, trazer as escalações e trazer um pouco de opinião e análise da minha parte, valeu? E esse foi o GF de Corinthians 3, Fortaleza 0, Corinthians na semifinal da Sul-Americana, valeu? O teu dá like, se inscreva, mete o dedo em like e também ajude a gente, valeu? O GF é morte, valeu?